E aí pessoal, aqui é o Alex na área, tudo bem? Seguinte pessoal, vim mostrar aqui pra vocês como funciona essa ROM Dirt Unicorn É uma custo ROM para o ZUK Z2, ok? Na minha opinião, que testei a Dirt Unicorn, que é essa aqui Testei a RR, que é a Ressurreição Remix E a chinesa e a indiana originais Pra mim não tem comparação, ela é fluida, ela funciona bem As notificações não falham, são perfeitas As configurações dela são simples também, não é tão personalizável essa ROM Mas é uma ROM muito estável, não trava o seu celular Porém, fiz vários testes pra instalar ela E cada jeito que você instala, ela fica de um jeito Todas as ROMs que você vai instalar, você tem que fazer um procedimento, certo? E essa aqui, o que eu tô dizendo? Eu tô falando que se você instalar, tipo assim, se você pegar a ROM indiana igual eu fiz E limpei cachê, fiz os procedimentos e instalei pelo TWRP Pra mim ela tava funcionando, mas às vezes parava o celular, ele travava Ok? E ficava com a luz acesa, essa branquinha da frente aqui E aí eu tinha que esperar um tempo e ficar apertando o power, soltando, apertando até ela ligar de novo Depois que eu instalei, aí o que eu fiz? Eu instalei a ROM chinesa original Tá? É baseada na Android Marshmallow 6.01 Aí eu atualizei via TWRP Para o Android 7.0 Ou seja, o último Android que tem na ROM chinesa, tá? Então, essa ROM chinesa só vai ter em linguagem inglês e linguagem chinês Aí o que eu fiz? Eu instalei essa chinesa Aí sim, eu instalei Pelo TWRP Eu coloquei a ROM Dirt, Unicorn e as Gaps Que é a Gaps Nano que eu uso Que eu acho melhor que é parecida com essa Google Pixel Essa ROM aqui Aí eu instalei Eu fiz os cachês lá Foi selecionar as caixinhas Selecionei deswipe nos cachês Belezinha, instalei essa ROM Depois instalei as Gaps Não quis instalar o Root Que é fácil instalar o Root também Mas aí é que fez a diferença, ok? Eu não sei se instalar a ROM chinesa 6.01 E instalar essa daqui Vai ficar bom Porque essa aqui é baseada na 7.1.1, ok? Que eu já vou mostrar já o menu funcionando Mas ficou perfeito Não travou mais Ela é muito fluida, tá? Se você... Tudo que você colocar nela Vai funcionar uma belezinha, tá? Vou ligar a internet aqui Ó, pessoal O seguinte Whatsapp Ok? É... Como essa ROM eu coloquei há pouco tempo Dois dias atrás Aí eu tô aqui, ó Tô com um pouco histórico do Whatsapp, tá? É... É isso aí, ó O Whatsapp funcionando direitinho Gravação de voz, vídeo Tudo beleza, ok? Instalei o... O MX Player, né? Pra ver vídeo Tranquilo Tudo funcionando Sem bug Eu preferi deixar Esse botão aqui De... De voltar Igual da Motorola Que eu gosto Não gosto do botão Home Tá? Isso é de preferência De cada um Mas dá pra você configurar A única coisa que eu configurei No botão Home É... Quando a tela tá ligada E eu não gosto de ficar apertando A capinha O Power Key Eu fico pressionado O botão Home Ele desliga a tela, tá? Ou quando tá na tela de bloqueio Eu dou dois toques Ele desliga E quando tá apagado Eu dou dois toques De novo Na tela E ele liga A tela do celular Ok? Galeria, pessoal Tudo funcionando direitinho, tá? O despertador No RR Tem bug sim Pessoal pode falar Que não tem Você coloca aqui E fecha o aplicativo Do relógio Não funciona No RR, tá? Você pode ver Que tem uma latinha Um lixinho aqui Pra apagar tudo De uma vez, tá? Isso é dela Você entra no menu Principal E vem aqui No Dirt Ajustes Você coloca aqui, tá? Isso aqui Vocês vão configurando Do jeito que vocês gostam Esse multitask aqui Aí você vem em recentes Aí você Você habilita Essa opção aqui Clear All Fab Você fez isso Ela não vai vir assim Tá? Você tem que selecionar Pra aparecer a lixeirinha Olha lá Essa lixeirinha Se não tiver Ela não vai aparecer a lixeirinha Quer ver? Meu Deus Pera aí Aqui Olha lá Tá vendo? Sem a lixeirinha Coloca aqui A lixeirinha Pra apagar tudo De uma vez Ok? É isso aí Bom pessoal Essa custom run Aqui eu gostei muito Ela lembra muito Original da Motorola Eu não teve Da Google Pixel Mas eu vi A run da Google Pixel No YouTube E é bem parecida Ela é inspirada Nessa daqui Pelo menos Com a Gaps Nano Eu não instalei a micro Pra ver se fica do mesmo jeito A run Porque as vezes muda Fica diferente O visual dela O visual dela Google Play Funcionando Belezinha Tudo certinho Tudo uma beleza A internet está um pouco lenta Aqui Chrome Beleza Está lá Show de bola Vou apagar tudo De uma vez Aqui Que eu não vou deixar Aplicativo aberto Netflix Funciona Só que a Netflix Precisa ter uma internet Mais forte Então eu uso No Wi-Fi Em casa Como estou no meu serviço Agora Facebook Funcionando direitinho Tem que logar Aqui ainda Mesma coisa O Messenger Pessoal Eu vou fazer Naqui uns dois dias Um vídeo Mostrando Ele rodando Emuladores Desde Do Nintendinho Ao Sega Saturno E Playstation 1 Ok Porque eu vejo Que ninguém coloca O vídeo De rodando Vários emuladores As vezes Coloca um Super Nintendo Lá Mas Eu vou colocar Mega Drive Super Nintendo Nintendo Playstation 1 E Sega Saturno E Mega Drive Isso aí Acho que eu falei Mega Drive Ok Isso aí Porque Esse celular É muito fera Para rodar jogos Então emuladores Não era para ter problema Só que vai De emulador Que você coloca Cada celular Tem emulador Compatível Com o seu aparelho Tá Então eu tenho aqui Os emuladores Mas não está instalado Mas eu já sei Os emuladores Que rodam Eu só estou com Do Sega Saturno Aqui Ele roda 60 fps Cai um pouquinho Para 59 Mas roda muito bem O Sega Saturno Tá Quem quiser É esse Esse emulador Aqui E a Bose Ele é muito bom Ok Bom pessoal É mais isso mesmo Para vocês ver aqui Rodando Está no 7.1.1 Ok Aqui 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 Data Data de compilação 15 de março 15 de março 2 Aqui fala O que foi feito Sim Status Crash Olha lá O status do telefone Estava com bug Os caras corrigiram Ok Então é sempre bom Estar de olho Na página Depois eu vou Deixar na descrição Aqui Como necessário Para que funcione O celular direitinho Tá Bom É isso aí pessoal É Depois eu faço O vídeo Dos emuladores E qualquer coisa Perguntem Se está Ah Tal Aplicativo Ou está funcionando De um jeito De outro Pergunte Porque Aí eu posso Tirar dúvida Do pessoal Eu vejo aqui Se está funcionando Direitinho Tá Já testei também Mapas Nele GPS Né O bluetooth Está legalzinho O wifi Está tudo certinho Pessoal Beleza Falou Pessoal Um abraço